Olá, o meu nome é Breno e hoje eu vou ser o seu técnico de suporte. Vamos lá? E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer a configuração da área de entrega pelos bairros. Mas se você quiser saber como fazer a configuração das outras formas de área de entrega, nós temos uns vídeos aí no card que explicam mais como fazer a configuração de cada um. Então, se nós vamos fazer aqui a configuração da área de entrega por bairro, nós primeiro temos que selecionar aqui em como gostaríamos de validar a área de entrega a opção de bairro. E depois nós vamos até a guia de bairro e nós podemos clicar em inserir bairro. Quando fazemos isso, é aberta essa janela onde nós podemos colocar aqui o nome do bairro ou uma descrição para nós diferenciarmos esse bairro. Então, nós podemos inserir aqui a descrição e aqui embaixo nós informamos qual é o município. Eu vou botar aqui o nosso município. E quando nós digitamos o município e apertamos a tecla Enter, ele já preenche aqui a UF, que no meu caso é Rio de Janeiro. E por último, nós só precisamos informar qual é o valor da taxa de entrega que será cobrada para esse bairro. Então, quando o cliente for fazer o pedido dele no site do Bitfood, ele vai ter todas as opções dos bairros que nós temos cadastrados no sistema. Então, ele pode selecionar qual bairro ele pertence e o sistema vai trazer o valor da taxa de entrega conforme o cliente solicitou. Então, nós temos aqui a configuração do bairro já criada e para nós salvarmos, nós temos duas opções. Nós temos aqui o botão de confirmar, que nós simplesmente vamos fechar essa janela e salvar o cadastro. Ou podemos clicar no botão de confirmar e continuar. Caso nós estejamos fazendo o cadastro de vários bairros, nós podemos clicar aqui e, como pode ver aqui atrás, foi salvo o bairro. E nós podemos fazer o cadastro de um novo bairro com uma nova taxa de entrega. E, se você reparar aqui, nós temos também a opção de fazer a alteração do bairro. Então, basta nós selecionarmos o bairro e clicarmos aqui no botão de alterar e nós podemos mudar as informações que nós temos aqui. E nós temos também a opção de exclusão do bairro. Então, basta selecionarmos o bairro aqui e excluir que ele será apagado aqui das opções. E, depois que você configurar todos os bairros da forma como você desejar, com os valores de taxa de entrega, basta você clicar aqui no botão de salvar, não se esqueça disso, para que você possa salvar as informações de Bitfood que você registrou aqui no seu cadastro de empresa. Então, nós clicamos aqui em salvar e essas informações vão ficar salvas no cadastro do Bitfood. Espero ter te ajudado com esse relacionamento. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário. Até logo!